E o comércio de Três Lagoas fechou 2022 com saldo positivo na geração de empregos. E agora, gente, neste novo ano, em 2023, a expectativa do comércio é continuar com o aquecimento nas vendas. A Beatriz Benedetti tem mais informações pra gente. Ano novo, 2023 chegou com novas expectativas, novas metas, e é disso que eu vim falar hoje. Eu tô aqui no centro de Três Lagoas pra saber como é que é a expectativa do comércio para este ano que chegou, 2023. E é por isso que eu vou estar falando com o Suede, o presidente do CIN de Varejo, que vai estar explicando um pouco mais pra gente como que vai estar o comércio aí neste novo ano. Então, primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui com a gente, concedendo essa entrevista. E a primeira pergunta, pra fechamento de 2022, gostaria de saber como que foram as vendas? O saldo fechou em positivo aqui no comércio de Três Lagoas? Sim, felizmente nós tivemos um final de ano bem proveitoso, as vendas superaram as nossas expectativas e também até a própria pesquisa que nós fizemos através do Instituto de Pesquisa da Fecomércio. Nós tivemos uma reunião com os gerentes, com os donos de loja e nós chegamos à conclusão que foi realmente bem satisfatória a movimentação do final do ano. E a expectativa é que nós continuemos com 2023, com as boas vendas que nós tivemos em 2022. E o que agora é esperado o novo governo do Estado? A gente teve uma mudança aí, como que é a expectativa então do comércio? Bom, com relação ao governo do Estado, nós vamos ter praticamente uma continuidade, porque o atual governador já era um secretário de governo e nós teremos acho que as mesmas políticas que vínhamos tendo, portanto eu tenho a impressão que nós conseguiremos continuar com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos que nós tivemos em 2022. E Trás-Lagoas, como é a terceira cidade do Estado, ela tem sempre tido uma atenção especial e nós esperamos que 2023 também seja assim e que a gente continue vendendo bastante e continue dando emprego, gerando impostos e gerando empregos também a toda a população. Agora, para esse ano de 2023, qual que é a maior reivindicação da classe? Bom, na realidade nós não temos reivindicação de classe, porque afinal de contas nós somos empregadores e nós estamos trabalhando, a reivindicação nossa é a melhoria da atividade econômica como um todo. Se nós tivermos condições de melhorar a atividade econômica como um todo em todos os setores, em todos os ramos, em indústria, prestação de serviços, comércio, e nós teremos realmente satisfeito todos os nossos desejos e objetivos. Muito obrigada, Saeed. Obrigado a você. Então é isso, como a gente pode ver, a expectativa é continuar com o comércio aquecido, como foi o ano de 2022, continuar agora para o ano de 2023, fechando com saldo positivo. Então, eu volto ao estúdio. Obrigado.